Foi na presença do primeiro-ministro francês Jean-Marc Ayrault que a Airbus inaugurou perto de Toulouse o centro de produção do A350. O novo modelo da Airbus é feito com materiais mais leves do que o alumínio, permitindo reduzir o consumo de combustíveis. Será o concorrente direto do 787 Dreamliner, da Boeing. A Airbus já recebeu mais de 500 encomendas, espera realizar o primeiro voo no próximo verão e fazer as entregas iniciais no segundo semestre de 2014. A Airbus espera vir a produzir na fábrica Roger Betei, um dos fundadores da empresa, até 10 aviões por mês. O programa tem já um ano de atraso e a festa em Toulouse foi ofuscada pelo diferente entre a Airbus e a Alemanha, que contesta a construção da estrutura em França.